E aí, tudo fantástico com você? Hoje, nesse episódio aqui do Estante Fantástica, eu vou mostrar pra você quais são os dicionários e enciclopédias que eu uso pra poder fazer os vídeos e as séries aqui do canal Fantástico Cursos. Fica aí pra você que quer pesquisar sobre o Fantástico, ou então pra você que é interessado e quer descobrir mais desse universo fantástico. Então vamos lá! São 17 dicionários que eu tenho que mostrar pra você que eu uso pra poder fazer os vídeos. Mas como é muita coisa, muita coisa pra um vídeo só e tem muita coisa boa aqui, então vou mostrar uma parte hoje e eu mostro outra parte no próximo vídeo, tá? Mesmo porque tem dois dicionários, um sobre bruxaria e o outro sobre demonologia que eu tenho que achar onde é que tá aqui na estante. Então vamos lá! Vou mostrar aqui uns 7 ou 8 pra você hoje. Começar aqui por esse, que é o The Ciclopédia of Vampires, Werewolfs and Other Monsters, da Rosemary Ellen Gilley. Bom dicionário esse, como o próprio Tito já tá dizendo, abarca principalmente essas criaturas da noite. Como todo dicionário, ele entra como... tem as entradas com verbetes, ele é bem ilustrado também, fala não apenas do universo da literatura, mas também do folclore, do cinema e da literatura, tá? Vou colocar no vídeo, aqui na descrição do vídeo, os títulos desse livro, desses dicionários aqui, enciclopédios, pra você dar uma olhada, tá? Alguns você encontra fácil, outros estão esgotados, então tem que fazer um trabalho de futucar também a internet. Outro enciclopédia também, outro dicionário que eu uso bastante, é esse aqui, o livro ilustrado dos mitos, esse tá em português, contos e lendas do mundo, tá ilustrado pelo Niles Mystery, esse é bom também, vou colocar a descrição no vídeo, da editora Marco Zero, que como o próprio nome tá dizendo, ele vai mostrar mitos e lendas do mundo todo. Então, ele fala, por que morremos? Então, ele narra essas lendas sobre como essa representação da morte é em cada povo, e também fala de outros povos, tá? Deixa eu tirar daqui pra mostrar outro. Esse aqui é clássico, é do Pierre Brunel, o dicionário de mitos literários, como você tá vendo, também tá em português. Esse é clássico, é difícil de achar, é caro também, mas vale. Isso aqui é bem no nível mais aprofundado. Se você quer conhecer os mitos, os principais mitos, símbolos, utilizados pela literatura, esse dicionário é muito bom, tá? Não tem, não é marcado por figuras, tá? Uma coisa aqui, outra colar, mas ele segue aquele padrão, segue aquele padrão de dicionário mesmo, né? Então, é uma boa dica, pra quem quer pesquisar mais a fundo esse universo dos símbolos, tá? Depois, com calma, coloca aí nos comentários, coloca aí nos comentários, qual dicionário que você se interessou mais, qual que você quer que eu volte, pra poder falar um pouco mais sobre eles, beleza? Então, esse aqui, eu uso bastante também, usei muito na série, na série O Que É Ficção Científica, que é The Ciclopedia of Science Fiction, do John Cluth e o Peter Nichols. John Cluth, um dos mais respeitados pesquisadores da ficção científica, e esse dicionário é muito bom, porque ele também segue o mesmo padrão de dicionários, ele fala não apenas dos escritores, mas também fala dos temas mais ligados a esse universo da ficção científica, tá? Inclusive, dá uns toques também relacionados à fantasia. Então, esse dicionário aqui, lembrando que esse dicionário também tem versão online, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, sobre onde você pode consultar esse dicionário online. Dei um pauso no vídeo pra poder fazer a cachorra calar a boca. Mas vamos lá. Esse aqui, gosto muito desse dicionário, foi o primeiro dicionário que eu comprei relacionado ao universo fantástico, é do Science Fiction, da Lestrade Enciclopedia, também do John Cluth, que esse, com o próprio nome já tá dizendo, cumpre essa função de enciclopédia, mostra esse percurso histórico da ficção científica, fala também dos primórdios da ficção científica, lá na Proto Ficção Científica, que eu falei também na série o que é ficção científica. É uma enciclopédia muito boa, é um bom guia, é uma boa porta de entrada pra quem quer conhecer um pouco mais sobre a ficção científica, tá? E lembrando que esse aqui também tá disponível pra compra. Esse você encontra fácil na Amazon, tá? Então, além de ter textos muito bons, ainda traz belíssimas ilustrações. Cobre também a parte de Graphic Works, cobre as principais obras de cada época, é um dicionário que realmente eu recomendo. Esse aqui, esse aqui, tem lugar de destaque aqui na estante. The Ciclopédia of Fantastica e Victoriana. Este é do bom. Eu levei muito tempo pra conseguir essa enciclopédia aqui. Primeiro porque é difícil de achar, tá esgotado. Segundo porque é caro pra dedéu. É do Jazz Nivens. Esse dicionário, como o próprio nome tá falando, ele abarca tudo sobre o Fantástico da Era Vitoriana, ou seja, da Inglaterra do século XIX, tá? Ele conta também, até os escritores como Alan Moore, o China Milville, colocam aqui a importância dessa obra nessa questão dos estudos sobre o século XIX. Lembrando que eu já falei isso em posts lá do blog Fantastic Cursos, e aqui, o século XIX é o repertório do Fantástico, tanto na fantasia, no gótico, quanto na ficção científica, tá bom? O que que ele faz? O que que ele mostra? Ele vai falar, ele conta, fala de todos os personagens. Então, por exemplo, Capitão Nemo, tem Capitão Nemo aqui, tem uma longa descrição do Capitão Nemo, qual o comportamento dele, John Deere, John Deere, essa figura tão enigmática do século XIX, tá? Mostra de cada personagem, pra cada personagem fantástico da literatura, você tem uma entrada sobre ele, que descreve onde ele apareceu, qual o comportamento dele, olha aí o do Edgar Allan Poe, lá nos Crimes da Rua Morgue. Então, Doutor Moreau, olha aí do clássico, do H.G. Wells, aí do Doutor Moreau, então nem preciso falar que esse aqui vale, certo? E, só pra fechar esse vídeo, pra não ficar muito longo, falar aqui do Enciclopedia of Fantasy, também de John Clutz e de John Glantz. Dicionário esse, esse dicionário é muito bom, porque, como o nome já está falando, ele abarca todo esse universo das fantasias, temáticas, a mesma coisa lá da ficção científica, tá bom? Esse aqui também foi difícil de achar, ele fala dos principais autores, fala das temáticas, fala da fantasia no cinema, principais livros, das temáticas também, então, vale. Beleza? Então, gente, é isso, obrigado por assistir, se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse quadro, aqui, do Estante Fantástica, deixe aí seus comentários, e, eu queria que você tira dúvidas de algum dicionário aqui, beleza? Então, vejo você no próximo vídeo, até mais! Tchau!